E olha só quem está de volta É, eu estou de volta E como eu já tive de voltar a não ser Vendo atualizações que eu perdi Então, vamos lá Eu estou há muito tempo sem jogar Sakura E no mínimo eu espero que Tenha acontecido uma atualização assim, bem grande Tipo, não tão grande Mas pelo menos média, pelo menos Então, é isso que eu espero Mas pelo visto, eu já vi que não Teve uma atualização tão grande assim Então, vamos lá, né Bem, vamos começar aqui Vendo, eu não sei o que é isso Tá em japonês Mas, eu tinha visto que era Alguma coisa de ramen Eu vi que era isso Então, isso aqui abre Pelo menos, eu espero que abra É o nosso querido aqui, hacker E entrar nas construções Que os criadores não permitem Mas a gente dá um jeitinho De sempre É o de sempre Bem, estamos aqui dentro Ó, eu acho que tá aberto sim Eu não tinha visto ele aqui dentro Deve abrir algum horário, gente Eu invadi sem saber que Tava aberto Sem saber que ia abrir Meu Deus Deve abrir, tipo Que horas são? Ainda cedo Nada abre assim tão cedo Pelo menos Até onde eu sei Ah, não sei a escola, né Eu acho que lá é mim mesmo, viu Ai, que bonitinho Aqui em cima da mesa Olha só Ai, que bonitinho Aqui em cima da mesa, gente Tem arma nova, será? Ai, tem nem uma arma nova Meu Deus Que triste Tem um porco aqui Será que ele se perdeu? Ai, que medo Vamos ver aqui Hello Meu Deus Eu sou um ingrediente Você sabe O cara vai... Ele é um ingrediente O cara vai... O que que é isso? O cara tá quebrando o pescoço Pra me ver Gente, e de quem foi a idade De colocar isso aqui? Meu Deus Coitada do porco Se bem que ali na... Gente, como é que eu saio agora? Se bem que ali na fazenda No caso Gente, eu acho que eu era inocente antes Porque eu não sabia Que naquele negócio de fazenda Era na verdade Uma churrascaria Que eles vendiam As carnes, gente Eu achava que era uma fazenda Assim de boa Eu até vi o churrasco ali do lado O negócio de barbecue Mas, gente Eu inocente Achando que era só uma fazendinha No caso Era um abatedouro É triste Vamos ver aqui Ah... Ah, aham Shopping É isso aí Be... Be... Beauty... Beauty Salon Ah, é um salão de beleza Nossa, era tão óbvio O nome Beauty Salon Ai... Ai, ela tem um cabelo de laço Eu tinha visto esse cabelo de laço Bem lá na... Bem na frente Hello Vamos ver aqui Ai, que bonitinho Será que dá pra mudar o cabelo aqui? Pintar Será que dá pra pintar o cabelo? Gente, eu espero que dê Ah... Ai, ela veio Que fofinha, gente Aqui O cabelo tá meio Linda Eu acho que esse branco aqui Não tinha não, gente Tinha Gente, eu não sei se tinha ou não Esse branco aqui Esse negócio aqui branco Eu não sei se tinha Esse que tinha Esse negócio aqui Esse 40% Não tô vendo nenhuma diferença Mas tudo bem Meu Deus Ela levou 300 mil Meu Deus Nossa Eu achei que era de graça Nossa Nunca mais volto aqui Vou mudar de roupa lá na minha casa Que é de graça Bem Aqui é assim Clássica da minha E agora vamos no tal de Campsite Ah É de acampar O que é isso aqui? Ai, uma fogueira Ah, gente Eu acho que essa daqui É a atualização, assim Média Tipo, eu não acho que ela é média Eu acho que ela é De pequena pra média Tipo, assim Entre Não é uma atualização tão grande Ai, que fofo Mas também não é Uma atualização tão pequena Mas também não é Ai, que fofo, gente Eu não tô conseguindo controlar isso aqui Peraí Acho que agora consegui Gente, eu não tô conseguindo Calma aí Tá bom Deixa que ela esteja pra lá Vamos Tem uma casinha aqui, ó Eu tenho brigas de subir a escada Então eu vou voando mesmo Vamos ver o que tem por dentro Ah, é bem simples Talvez dê assim Pros decoradores de plantão Fazerem algo nela Nesses andares aqui de cima Meu Deus Muito alto Não tem Ah, tem uma banheira aqui Eu acho que Meu Deus, eu não queria isso Aqui tem mais banheira E o que é aquilo ali? É o Avon Avon de acampar Hum, como é que eu dirijo isso aqui, gente? Hum? Tem Hum? Tem um negócio ali dentro Ai, gente É uma vãzinha de De casinha Aquela de vãzinha Que as pessoas moram dentro De filme, gente Ai, o banheiro entra Ai, gente Isso aqui é fofo Eu gostei muito desse carro Acho que foi uma das coisas Que eu mais gostei nessa atualização Acho que é uma cama, né? Um draginho Gente, olha só Não tô bom nisso aqui, não Vamos tentar descer aqui Pelo menos pra ir pro outro lugar, né? Nossa, isso aqui é muito Meu Deus Isso aqui é muito difícil, peraí Gente, por que tanto lugar pra colocar? Sabe por que colocar ali? Tipo, eu não posso teleportar com ela, não? Meu Deus Eu não consigo mais sair do lugar Calma, calma Vou descer aqui Meu Deus Gente, tá difícil Calma, eu tô quase chegando Onde eu tô exatamente? Eu não sei onde é que eu tô, gente Eu não sei onde é que é que é isso Vamos continuar Bem... Ah, eu sei onde é que eu tô Perto do castelo Bem, aqui não tem mais nada Parece que esse aqui é o último lugar que colocaram Tá, olha só Aqui Tem Vozes Gente, eu acho elas tipo assim O máximo Eu acho que assim Pela primeira vez na vida Eles tomaram vergonha na cara Depois do que aconteceu, você lembra? Que um Que uma pessoa Fez um monte do Sakura E colocou Muitas poses Tipo, poses que eram tipo assim Muito melhores do que a do Sakura de Nau Porque não As poses do Sakura de Nau Era mais coisa tipo assim Tipo assim Gente, quem é que vai precisar? Olha isso Então tipo, foi uma febre Tipo assim Esse mode Todo mundo queria Todo mundo baixava E eu acho que até deixou O criador um pouco estressado Que tipo, não teve atualização Por uns Tipo, quase um ano Que eles colocaram poses Que as pessoas realmente vão usar Tipo, aqui ó Uma dança Pelo menos Uma dança decente Olha só Dança decente E aqui Pose Ola nova Que que é isso? O que que é isso? Ah, é um pente de salão É tão pequeno que eu nem vejo Aqui ó Tem isso aqui Aí eu venho aqui na pose de Batalha Eita Não é isso Não Ah Olha só Ah, então é assim Gente, olha Que bom Ah, então é assim Descubri uma coisa nova Superbody Ah, e presente? Ah, é uma mochila de escola Tá, esse aqui já tinha Ah, essa mochila de escola A alça dela ficou meio doida Toda Mas Ah, esse presente aqui Muito bonitinho, gente Ai, gente Tipo assim Pela versão Não teve uma atualização Assim tão grande O que é complicado, né Tipo Eu achei que eu ia voltar E ia, tipo Pelo menos ver A cidade do mar Mas não tem a cidade do mar ainda Gente Eu fui lá ver E não tem E lá não tem ainda, gente Não teve nenhuma atualização Assim, grande Tipo Quando eu falo que eu já sou um grande Eu quero dizer Vamos dizer Vamos dizer que é quando Colocaram aqui Um castelo E esse castelo aqui Que foi uma atualização E colocaram atrás desse castelo Foi uma atualização assim Foi uma atualização muito grande E colocaram aqui atrás desse castelo Que já tinha aqui E um tempinho depois Eu não lembro se foi junto Eles colocaram essa atualização aqui Que é um parque aquático Esse parque aquático aqui Era tudo, gente Tudo Incrível Grande Eu achava que Eu ia voltar Ia ter uma atualização assim Mas não tem Não tem uma atualização assim Tão boa Ah, infelizmente, né, gente Fazer o quê? Não dá pra fazer muita coisa Eu tô muito mais ansiosa Pra testar o Sakura Na versão chinesa Porque esse daqui Eu tenho só algumas coisas boas Então eu fiquei meio decepcionada Eu tô muito mais ansiosa Eu tô muito mais ansiosa